Pessoal, a partir de agora, vocês acompanham aqui as imagens dessas ovelhas que estão aqui à venda na fazenda do Marinho. Quem tiver interesse vai ligar para o Marinho daqui a pouco. Ô Marinho, fala um pouquinho, Marinho, das quadradelas, raça. É todas elas bem misticionas de dope, bem raciadas com dope, sabe? Tem um carneiro, um burreiro também, white dope, que já está se vindo, um burreiro branco. E ela tem cinco parelhos e cinco solteiras, aqui nelas. Deixa eu botar elas para aqui. Os ovelhas vão passando aí, vocês vão acompanhando aí nas imagens, olha. Olha tudo, ovelha bonita aqui, ó. Vocês ouviram aí, como o Marinho falou, tem parida, tem solteira, né Marinho? Cinco paridas e cinco solteiras, viu? Com os burregos já grandes, os burregos já bons, tá vendo? E tem um carneiro também, white dope, sabe? Deixa eu botar elas para cá, ó. O burreiro que é isso aí, tá, deixa eu ver. Isso aqui é o burreiro, né? É isso, mano. É isso aqui, pessoal, que está com a marquinha verde aqui, ó. Olha aí. Essas são as ovelhas. Eu pedi a você que ainda não é inscrito no canal, pessoal, gosto desse tipo de conteúdo, então já se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo que quer, de repente, aí comprar os animais aí. Ô Marinho, qual o contato, Marinho, quem tiver interesse? É o DDD 81-9264-1642, sabe? Marinho preço a combinar ou tu já tem uma média aí para pedir? Eu estou querendo a 550 nela, sabe? Mas tem uma ajeitada ainda. Tem uma ajeitada ainda, né? É. Tem 10, sabe? Cinco paridas e cinco solteiras. Olha, pessoal, 10, cinco paridas e cinco solteiras, viu? É. Lembrando, pessoal, que esses animais se encontram aqui no sítio Lagoa do Milho. Fica 10 quilômetros de bezerro, né, Marinho? É. 10 quilômetros de riacho também, né? Aproximadamente. Para Gonçalo Ferreira também. Para Gonçalo Ferreira, 10 quilômetros também. E quem é de Caruaru, conhece a região e quer vir para o Gonçalo Ferreira, de Caruaru para aqui dá apenas 18 quilômetros. Ô Marinho, em relação a frete, tu tem alguma pessoa para fazer o frete ou é a combinar? Não, é a combinar, né? Combinado, né? É. Mas a gente arruma fazer o frete. Os animais tudo bom aqui, pessoal. Olha. Então, pessoal, a gente vai finalizando essa parte aqui, dessa aqui, tudo mestiço de Dope, né, Marinho? Ô, Marinho, a gente vai mostrar também, tem outros animais, pra quem quiser uns animais mais em conta, né, a gente vai mostrar outras raças também, né? É, tem umas mestiças aí também, que serve pro abate, tem umas cabras também, sabe? É. É, a gente vai finalizar esse e mostrar as outras também. Pronto, beleza. Então, pessoal, acompanha aí, a partir de agora, vamos mostrar outros animais aqui, outro rebanho pra vocês, viu? Então, vem comigo, pessoal. Oi, pessoal, como a gente tava falando, Marinho, agora, esse mapa aqui, é, esse aqui é nos fios, né, pessoal? Sim, também, é, sim, 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 sim. Nós, sim, 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 sim. um trecho atadorado, né? Vai morar de como ser o trecho do Número mesmo Vai lá, Anderson O que é que o Dérim, que eu venho lá, o Número, o Número, o Número, o Número, o Número, o Número O Número, a gente vê aqui, uma família com preto aqui, que é a de frente, deixa eu ver isso Deixa eu ver o que está fora Vai lá, Anderson, vai dar o que é meu, deixa eu ver o Número Vai lá, Anderson, vai dar o que é meu, deixa eu ver, meu, meu não pode soltar um lugar pra ele dizer que assistiu, que eu vi no canal, meu adeus, meu adeus se não fazia o adeus na igreja também com o computador, com o jogador o jogador do 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 Fica difícil, o carro é meio muito mais maravilhoso. Aquele gasto, não tá nem gasto muito. Pessoal, as caras de agentes pequenos, só me dá trabalho. Então, tá aparecendo por seu carro. Eu, Maranhão, além desse homem mais tarde, que acabou de mostrar agora, que eu tenho essa casa do Paris aqui. É, o que é isso que eu quero ver? É. Então, Senhor, é, o senhor, há tempo prático, É, o Steve? É, o irmão B Bio sou eu Eu, não meu? Eu vou falar isso aí, tá Ricardo sininho. O carro vai ver, o erro dele, é claro, mais é claro, te dar o motivo delizante. É claro, A gente não aumenta nada do que eu falo, esse é o que eu falo na hora dele. Olha, olha esse negócio aí. Aí, pessoal. Tá lá, vai ficar bem. Tá bom, eu tenho que criar ali. Pra criar um menino, tem aparelho não, legal. Todo menino criado. Porque eu sou foda, é isso aí, ó. Eu que tava, né, pessoal? É um dos que é isso, hein? Ele tá falando muito bem, pessoal. Ele tá falando muito bem, pessoal. Ele tá vendo já pra mim. Mas ele tá vendo aí, legal, aí ele morra pra mim, né? E o segundo é o segundo, assim, o segundo, agora o segundo. Um segundo, é um segundo, mas também é isso. Olha aí, dá uma fila, olha aí. Tem, 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 tem? Então, olha aí, já tem que ficar ali, o que é, tem que ficar ali? Eu vou ficar ali na frente, né? Eu vou ficar ali atrás, né? Eu vou ficar ali atrás, né? É, eu vou ficar ali no meu pé, né? Eu vou ficar ali, não, não sei se, né? Pessoal, tenta que a gente está passando aqui na terra, estamos aí, entrega e trancado O Marinhão nem desce o vento e não busca a outra agora, pessoal, não precisa ir buscar o vento Passa o vento não, vamos buscar a outra agora, vamos comigo, pessoal O Marinhão não mostrou isso aqui, pessoal, tem uma sequência na parede, né? Não é, e é só, eu parei em um vaso muito bom e essa é o comer norega, si, parou não, que é o mas eu Fair do sábio, se o fumo não, parou não Ele não vai, sua fome tá no região, entenderam não, eu parou não, eu pegue o veto aqui Mas isso é mais difícil, né? Mas quando nós estamos transformando, eu não tenho que lembrar O que que a gente diz a Maria ? E é isso que tem a minha alma completa Se a Maria não faz a água agora E é isso que faria com a água muito boa E agora é uma coisa que faz assim aqui na parede E essa é a lua a luz até a hora que você ocorre tudo E eles fariam da minha relação E o que eu acho que a Maria não faz a água E essa é a situação E a gente ainda faz a água E a água é a água é a água é o maior do que é o tripe, a águia então, está dizendo que é o tripe de papel, está escrito ai pessoal, a hora de ligar o seu é triste bom, eu vou falar nesse comentário porque eu tenho interesse nesse tempo que eu já vou me dizer o Tony vai pegar a linha, eu vou tentar passar a linha aqui e eu vou falar o Tony, o meu menino, eu vou continuar com ele que você espera no canal, deixa o seu like, seu comentário sabe daquele, algum vizinho, aquela vizinha que está tendo um pouco mais tarde rapida, já protege esse vídeo e eu ac Saudável, olha oze e ainda ilha está na años que eu quero sentir, olha o adosão tem o tempo ao extremeter último é só o maior do tri EVERYND, enfim, é Billie Yeah é uma ilha meio que eu acho essencia, tem não erro que eu sou mais torno aqui Não precisa de mais, não é? De mais, não é? Nem o carrão. Mas sobrou o melhor? É sim. Então se for plano de clave para o seu estereotêmico, já vou vai. Então se for para a saúde, o melhor é o melhor é o melhor. Agora vou guardsmãe, vou pegar o novo tempo. Fique com a boca e a boca, não se por uma boca e a boca. Fique com a boca. Obrigado.